E aí galera, beleza? Galera, uma dica rápida aqui, ó, sobre esse carinha aqui, ó, sobre essa peça. O que é essa peça aqui, ó? É o sensor de nível. Em alguns modelos são bem parecidos com esse aqui, ó. Esse é o do Senafire 2009 e o que acontece, né, esse cliente veio aqui e tava relatando que tava sentindo um cheiro muito forte de combustível no carro. E tava trincado aqui, ó, né, onde vai o regulador de pressão, né, o regulador de pressão vai aqui embaixo, né, e tinha uma trinca aqui, ó. Então tava usando muito combustível. Na desmontagem, eu notei que essa peça aqui, ó, tava muito encharcada já, galera, tá vendo? Ó, se aperta, ó isso aqui, ó, como se fosse uma esponja. Ó, chega a sair combustível. Qual o defeito que ela dá? Você vai no posto, né, pede pro frentista encher o tanque do carro. Só que não vai marcar no painel do carro que tá com o tanque cheio. Vai marcar sempre o meio tanque, abaixa o meio tanque, às vezes nem marca, dependendo do estado que tiver essa peça aqui, ó. Encharca, galera, então ela acaba pesando dentro do painel. Então, a marcação que faz lá é toda irregular. Então, o defeito é nessa peça aqui, ó, faz a troca dela. Tem situações que não marca, porque o defeito já tá aqui, né, algum mal contato, alguma coisa que danificou, né. Outros pode ser isso aqui, ó. Nessa peça encharca, acaba pesando e ela não faz a marcação correta lá no painel. Beleza, galera? Fica a dica. Precisar de uma revisão top de qualidade, agenda aqui na VS Garage. Até mais!